Dizê Ruivo Dizê Ruivo Dizê Ruivo Dizê Ruivo Só eu e o meu violão Pra esquecer de tudo Eu já não sei o que eu acho do meu coração Às vezes ele fala que sim, às vezes que não O que acontece com meu coração Eu já não sei o que fazer Quero partir pra outro rolê Beber pra me divertir Sair com os amigos Interperiosamente Tipo moleque indelinquente Sonhador Moleque indelinquente Só faz o que passa na mente Humilde coração carente Abusa de um grande amor Ele sabe se curtir Viajar por aí Doar pra se divertir Moleque não pensa em nada Não pensa em voltar pra casa Ele só pensa em curtir Ele só pensa em dançar Sair por aí Sem ter hora pra voltar Ele só pensa em curtir Ele só pensa em dançar Sair por aí Sem ter hora pra voltar Ele só pensa em curtir DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Ele só pensa em curtir Ele só pensa em dançar